Tá, 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 tá acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não liga pra nada, ela fode até na rua No beco, no carro, essa mina faz loucura Então sarra no parafalso, pede com o marginal É de quatro que tu toma, leva a safadona Então sarra no parafalso, pede com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva a levadona Então sarra no parafalso, pede com o marginal É de quatro que tu toma, leva a safadona Então sarra no parafalso, pede com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva a levadona Então sarra no parafalso, pede com o leal do grau É de quatro que tu toma, leva a levadona É de quatro que tu toma, 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 toma Toma, 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 toma É de quadra que tu toma Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver Tá de buceta, 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 buceta no pau Tá de buceta, 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 buceta no pau A tua amiga me mandou mensagem Diz que quer brotar aqui na minha base Então brota, então brota, só chota na pistola Então pode vir beber, eu também tô doidinho pra te comer Então brota, então brota, só chota na pistola Hoje é dia de TBT, vamos lembrar a foda que a gente fez Então brota, então brota, só chota na pistola TV de, TV de Campos tá tocando